2023 vai ser um ano de recomeço para Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Os quatro gigantes do futebol brasileiro que esse ano jogaram a Série B e voltaram para a Série A. O torcedor Vascaí não tá feliz aqui no estúdio? Tá ou não tá? Tá? Ah, tá com dinheiro, né, torcedor Vascaí? Tá com dinheiro, claro, é o efeito SAF. Faz o olho brilhar, né? Esse efeito faz o olho brilhar, porque olha só, desses quatro, três são SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol, né? Se tornaram. E essa esperança de um ano melhor, ela passa também por esse novo modelo de gestão, que tem um efeito, né? Esse dinheiro na conta que ele pode trazer faz literalmente o olho brilhar. Garçom, cardápio pra gente, por favor. SAF foi um dos assuntos mais discutidos no cardápio do futebol brasileiro, em 2022. E deve continuar assim na próxima temporada, já que três campeões nacionais estão de volta à elite, agora como Sociedades Anônimas de Futebol. O Cruzeiro, campeão da Série B, completou um ano sob o novo modelo de gestão no último fim de semana. Os sócios do Vasco aprovaram a venda da SAF do clube para a empresa americana 777 Partners em agosto. O Bahia teve 90% das ações negociadas com o Grupo City há menos de um mês. Cada um à sua maneira, eles já estão apreciando os ingredientes que prometem um 2023 mais saboroso. E aí, já escolheram? Já sim, eu quero esse aqui. Bola na área, olho em desvio, a sobra Pedro Raul! Vice-artilheiro da Série A pelo Goiás, o atacante Pedro Raul foi a primeira contratação anunciada pelo Vasco desde que se tornou SAF. Eu acredito que se encaixa muito com o que eu quero para mim, é ter a segurança de jogar num grande clube, num gigante como o Vasco, e ter a certeza que vai em busca de grandes jogadores, em busca de grandes conquistas no médio e no longo prazo. O Vasco pagou 10 milhões de reais ao Kashiwa Reissel, do Japão, pelo jogador. Pouco se comparado à previsão de investimentos para 2023, mais de 190 milhões de reais. O volante De Luca, ex-Bahia, chegou sem custos. A manutenção dos salários em dia e a melhora da infraestrutura e das operações de logística são outras prioridades do clube. O sonho? Ter uma temporada menos turbulenta do que foi a Série B. A ideia agora é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento. A expectativa do torcedor é alta. E no Vasco a gente espera que a gente não fique só no retorno à primeira divisão, que a gente monte de time para ganhar. E o senhor já decidiu? Rapaz, eu vou nesse. Vice-campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, o volante Ramiro é uma das novidades do Cruzeiro. Espero que a gente tenha um ano brilhante aí de muitas conquistas de forma, numa parceria aí entre torcida e jogadora. O atacante Wesley e os meias Nicão e Matheus Vital também estão no pacotão de reforços que deve aumentar nos próximos dias. Mas nada que se aproxime dos 32 contratados em 2022. Com esses reforços, eu acho que o Cruzeiro hoje vai estar acima e vai estar em outro nível. O objetivo é sempre procurar pela qualidade e não pela quantidade. Os dirigentes não falam em previsão orçamentária, mas trabalham para aumentar o poder de investimento. A gente, óbvio, quer aumentar o nosso nível competitivo. A gente sabe que a Série A exige muito, mas seguindo as premissas do clube e mantendo a nossa limitação financeira. Só falta o senhor. Rapaz, eu quero novidade. Eu vou nesse aqui. Kaique, 19 anos, atacante revelado pelo Fluminense, e que pertence ao Manchester City, é um dos reforços do Bahia. David Duarte, zagueiro emprestado pelo Fluminense. E Nicolás Sacevedo, volante uruguaio, campeão da MLS pelo New York City, clube do Grupo City, são outras novidades. O grupo está começando a implementar os modelos deles, então não tenho dúvidas que eles vão trazer jogadores de qualidade, jogadores que vêm para somar. Pelos números divulgados, o Grupo City deve investir 1 bilhão de reais em 15 anos no Bahia. O objetivo é voltar a ser o carro-chefe do futebol nordestino. A expectativa é grande, porém com pés no chão. Não espere que no primeiro, segundo, terceiro ano, o Bahia consiga já se posicionar no topo da tabela, disputando de igual para igual com os mais poderosos do futebol brasileiro, porque o nosso projeto é um projeto de médio e longo prazo. Amigos, 2023 chegando. Que seja um bom ano para a gente. Então, Feliz Natal e o próximo ano novo. Feliz Natal e o próximo ano. Feliz Natal e o próximo ano.